Fala galera, beleza? Galera, beleza? Aqui tá falando o Animo Garcia e dessa vez eu tô trazendo um vídeo de Enlisted pro canal. Vai ser a primeira gameplay de Enlisted que eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Vou tá jogando de SDK FZ234 Puma, defendendo a praia de Omaha, no GAD, né? E vou fazer uma gameplay onde eu vou ficar... vou matar 104 e vou ficar barra zero, né? Não vou perder o tanque, vou ficar, tipo, zerado de munição, zerado de tudo. Mas... a questão é que, cara, eu só consegui falar pra vocês na real mesmo. Eu só consegui fazer porque do outro lado não tinha Sherman. Porque uma coisa que tá quebrada nesse jogo é que... é impossível matar um Sherman. Sherman, o... aquele Sherman lá, o Jumbo, M4A3A2, acho que é alguma coisa assim. E ele não morre. Pode tentar qualquer coisa que é impossível matar ele, a não ser que vocês estejam de Panzer IV. E como o Panzer IV só desbloqueia muito mais pra frente, quem pagou pro Sherman já fica imortal na partida. Puxaram mesmo. Aí, pô, já cheguei um monte de partida aqui, tinha cara de Sherman e não tinha como matar. Não tinha impossível. Pegando costa também não mata, de jeito nenhum. Aí, beleza. Não tinha Sherman nessa partida, aí deu pra farmar e... Defendendo, né? O modo de invasão. Iniciante, pra quem não sabe, é tipo um... Um jogo parecido com Battlefield, só que voltado... Tipo, um pouco menos arcade que Battlefield. Mas, tipo, não tem Crozet, um tiro mata, um tiro morre, sabe? Um bagulho mais um pouco mais Hardcore. Não voltado pro simulador, porque é bem diferente do simulador. A única parte do simulador aí no tanque é que você não tem terceira pessoa. É a primeira pessoa e demora muito pra girar a torreta, né? Mas isso aí é costume. Vou deixar vocês com o gameplay, vou tá fazendo 104 barra zero, né? Acho que esse freg aí ficou bom. Porque, assim, pra um tanque que só tem 50 tiros e 2 mil de metralhadora... Foi bom, uma boa gameplay. Enfim, vou deixar vocês com a gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, ó. Deixa o like, galera, ó. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se quer mais delícias do teu canal, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. E... Falou! Meteu o pé daqui. Olha, mano, chegou... Caraca, infante, de nada a sua live foi pra 112 pessoas. Gente, demais? Não se culpa aí, não. Não entendei direito as coisas, cara. Obrigado, gente. Tenta dar raid. Valeu mesmo, mano. Valeu todo o pessoal que se inscreveu. Tá atirando esse tanque, hein, Garcia? Tô tentando matar ele. Eu matei um cara dentro dele. Você matou alguém? Matei o Gunner, só. Pulou um carinha aqui, ó. Matou ele, pronto, explodiu. Nice. Vou voltar. Eu vou... Eu vou... Olha, eu tô indo... É marcado ali, hein. Tipo objetivo, cara. Não, não, tem ninguém. Eu tô do teu lado aqui. Tem cara aqui, mano. Eu tô ligado. Eu tô ligado, eu não tenho ângulo. Mas que eu tô indo, hein. Tô matando, tô matando. Foi, foi tudo. Ai, caralho. A granada, corre. Eu tenho atileria. Marca onde esse cara tá pra mim, que eu tô voltando. Tá, eu vou. Sobe. Força, tanquinho. Eu não... Eu não sei onde esse cara tá. O cara deu calma, mano. Não sei se foi ele. Nossa. Caramba, esse pixel é bom, hein, Gladys. Ah, é um pixel, mano. Nossa, é muito bom, Gladys. Meu Deus. Onde tá? Ó, vou marcar ali, ó. Na trincheira. Muita gente. Tô bem. Tô indo. Tô indo. Tô meio do tanque, tô meio do tanque, tô meio do tanque. Pode, eu não tô vendo. Não tô vendo ele, não. Morreu ele, velho. Tu morreu? Matou mais um cara, só deu um dentro. Nossa! Eu não tô conseguindo acertar ele. Não tô vendo ele. Eu já vi. Matei, matei. Ah! Nossa, eu também. Matei. Gostou do pixel, Gladys? Gostou do pixel? Gostei, gostei! Mano, moleque. Mano, tô vendo fileirado. Os cara tão vindo em fileira, velho. Muito tranquilo. Marca os cara aí, Gladys. Marca os cara aí. Mano, não tem como, não tem como, tipo, os cara me matarem mais. Se não for tanque. Não tem como não. Alguém marquei. Marquei, marquei, marquei. Cerdou inteiro na trincheira da direita. Não sei lá. O cara me marca, me deu, porque eu vou morrer. Marcaria, qual? Tem alguma coisa na minha esquerda. Ah, nossa. Que cara. Nossa, quanta bomba no cara, mano. Agora sim, mano. O cara construiu um canhão anti-air pra querer me matar e eu dei só uma nele, tadinho. Nossa, olha o Gory aqui, ó. O maluco despedaçado. É, o maluco. Clica. Opa, filhão, cara. Opa, dinamite. Mete o pé. Não, não, não. Tô cercado. Na casa aqui, mano. A gente entrou num servidor. Eu, eu... O maluco tacou o avião em mim. Eu vou, é, tô... É só, é só subir pelo... Eu arrumei outro, arrumei outro melhor. Eu vou matar 200. Tá de avião. Tô recarregando. Eu te protejo que eu te protejo, velho. Tem um cara impossível, eu acho. O cara... O cara acertou meu profundo. É porque eu não quero ficar exposto, porque acabou minha bala. E se aparecer um tank, eu tô down. Aí eu tô bem... Bem camperando. Já dentro do pãozou o avião, mano. Já segurou a granada, mano. O cara é esperto. O cara é esperto. O problema é que eu queria tirar essa... Essa cruz branca, ela é muito poluída. Ela polui muito a tela também. Esse cara tô meio que ali, mano. Ah, pega, 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 pega. Tá fazendo. Vou jogar um presente pra ele, tá aí. Não vai. Mano, eu detei uns 10 caras, velho. Mas eu não mato, eu só deito. Ali, ó. Vou marcar, mano. Marquei pra você. Ah, isso vem. Ah. Caraca, tanto tiro passando em mim, velho. Você tá doido. Faz strength? Não. Não ali, mas tem um cara pra cá, você desce porque vai me matar ali. Caraca. Acuranhado. O bandeiro tá caindo pra ele ou não? Não, tá não. Eu queria munição pra HE, velho. Tem algum cara camperando aqui nessas montanhas. Ali, é. Se eu estiver fazendo coro, eu boto a flaps. Ai, ai, ai. Ai, velho. É, porque você troca no 1 e no 2. E a velocidade que altera no shift e no control. Quando tá em default. Olha ali, velocidade de PHF. Só peguei um pixel maneiro. Ih, aqui dentro de mim. Se tiver tão... Acabou, limpou, limpou a bandeira. Acabou a bala. É meio ruim pra avião nessa posição, né? Não acerta. É, não. É, não. O foguete não vai na casa. É, e tipo, como eles tão na negativa, é mais difícil. É. Ele é um cara? Não. Eles vão tomar a área, mano. Tinha de cara. Tinha de cara. Tinha de cara na bandeira. Serta aqui, Fudge. Bem, bem dentro da... É, bem... É que tem a casa, né? É, foda. Isso aqui tem um monte, ó. Nossa, travessando na rua. Ai, que mentira. Opa, inimigo é direito. Tô em cima. Nossa, passando aqui na rua. Tá vendo? Armei. É, eles vão pegar o ponto mesmo. Eu vou meter o pé já. Perdeu. Ai, eu ia usar isso, velho. Tem um tanque deles. Vem aqui em cima, velho. Tô procurando. Tô de anti-tanque. Ah, acabei de ver. Levanta, levanta a torreta. Tá onde? Tá onde? Marca. Ah, vi. Tá pingado. Vou bater no meu dedo, garoto. Já foi. Amor hack. Destruído. Mas ele matou o meu comandante, mano. O comandante que dá ordem, né, velho? O que é um tanque sem comandante? Não. Atreus. Be... Pepe, Nogueira, Carlos. Obrigado, pessoal. Cristiane, Soares. Obrigado aí por seguir. Ah, meus carinhas só deitam. Eu só não consigo deitar. Ai... Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Meu deus, é muito caro no fundo, não tem ángulo. Aí eu tô... Muito cara aqui, muito cara. Aí peguei ángulo. Muito, 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 muito cara. Ah, já era. Nossa, eu ia levantar na árvore. Eu sei. Ah, mano, cenário, velho. A árvore caiu no chão, ela tá na minha frente. Já era. Nossa, velho. Fallback, mano. Fallback, eu não tenho medo. Nossa, peguei um pixel. Nossa, aqui ó, subiram muito. Que droga, eu tô sem bala. Carrega a bala. Carrega a bala. Ah, mano, na moral, os bots não sossega, velho. O cara vai pra esquerda, a direita. Ele até sabe que eu tô mirando nele. Dá tequinho com a MG, Glet. Fica dando tequinho. Nossa, mas eu perdi a estabilidade. Acho que aconteceu. Ah, tô fora da área, velho. Caralho, fiquei fora da área, velho. Mas tu vai rodar, mano. Ai, filha da mãe. Tu que pariu, fiquei fora da área. Agora, agora. Perdeu uma tesoura? Não. Não, só fiquei fora da área mesmo, do nada. Ah, esse, 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 esse cara não vai pegar nunca, velho. Tem muito cara aqui dentro da, do... Tá, se tu vê a multidão pinga aí. Pinga aí, pinga aí, pinga aí, pinga aí, pinga aí. Tesão inteiro ali. Eu desculpou essa pinga, né? O negócio já tá no outro. Pegou no bunker o foguete. É, matei dois. Tem uma mistura lá. Melhorou o tipo de curva, velho. Melhorou o tipo de curva, velho. Ficou melhor. Tem uma mistura lá. Ele segura a velocidade, na verdade. O piloto Guedes... Aquela mistura? Tem como você misturar o combustível também lá. É, aumenta em 100% lá, né? 110%. O piloto Guedes é exatamente o piloto. Se eu quero falar, tá falado. Tem um boom. Não, agora fica duro. Depois da tira, conserta. Ah, tá chatão jogar de avião. Espontei muita gente. Obrigado pelo... Quimiel. 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 Eu tô com um tiro só. Tô com 100 balas de metralhadora. Como é que é? Você tá conseguindo fazer dogfight? É, na verdade... O avião fica tremendo demais, né? Pra mira. Treme, é. Só que no início do... Quando eu pego o avião, a câmera fica doidona aqui. Vou ter que atirar primeiro, pra que depois vai... Pervoar normal. Você tem que tirar... Tem que colocar um negócio... Na configuração lá. É... É... Switch to joystick mode, mano. Aí ele trava a mira. Aí fica tipo Battlefield. O cara aqui subiu nem fica assim. O cara aqui subiu nem fica assim. Você tá nas configurações aí? Tô marcando a trincheira. Aham. Vou e agora, velho. Eu te... Eu te falo onde que tem que você colocar. Tem que até tirar meus bots. Entra na live que eu dei um fonte com o dinheiro. E aí ele trava a mira na olhada. A cabeça do cara para de se mexer, entendeu? Ah, é isso, velho. O cara bem aqui na frente, fonte. Na rua. Tá mesmo, não? Ah, cara. Eu tô tirando... Tira, mano. Tira, mano. Tô sem bala. Acabou bala de tudo. Acabou tudo, velho. Sai do tanque e vai dar... Vai dar tiro. Eu não, mano. Ih, zero ticket. Acabou certinho, mano. E olha lá. 103 barra 1. Barra 0. Ah! O cara é muito bom! Ih! Gravou? Gravei, mano. Solou? Opa. Matei 34, velho. Vai! E o Infante tá sem, mano. Infante tá sem. Metei o pé daqui. Zero bala. O tanque tá... Acabou, velho. O meu tanque já era. Olha que segura que foi pra você matar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. GG, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, fez muito ponto, velho. Caramba, quanta medalha. Best Bomber. Por que Best Bomber? 103, morou em 2. Uaaa! Morou 1 kill, velho. 140, 104. Nice, velho. Caramba, morra nenhuma. Pode loss, zero. Zero kill, mano. É o tanqueiro. É o tanqueiro. É o tanqueiro lixo. Sem honra. Farmei. Farmei. Que honra.